Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Gideões, faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e joy. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é paz, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Terei o grande frio da vida. Claro como brinda. Teve a vida. Tranquilo. V Netz. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não aderirá em nosso amor Vereis os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim Não, não, não aderirá As noites ainda, a pena Nenhum outro amor Vereis os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se perecerão A cidade é de ouro fulho De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Além do rio azul Aleluia Morte e choro Senhoras e senhores Moiva de Cristo Jesus Aqui representada Temos a honra de recebê-los Neste cerimonial de abertura Do trigésimo sétimo Congresso internacional de missões Dois gideões missionários Da última hora Trêscentos e sessenta e cinco dias se passaram E o coração de todos os gideonitas do Brasil e do mundo Está acelerado Quando milhares de pessoas se deslocam Das mais vocês se deslocam Para virem a cidade de Camboriú A capital das missões Para juntos unirmos o Brasil Para evangelizar o mundo Obrigada a todos vocês Que não mediram esforços em estar aqui conosco Sua presença é de grande valia Para nós e para a obra missionária Sintam-se abraçados por todos nós Neste grande congresso missionário Bem-vindos ao 37º Congresso Internacional De Gideões Missionários da Última Hora Com o tema Gideões Ajude-nos a salvar Os que estão sentenciados A sua morte A cérémonia do 37º Congresso Internacional de Missões De Gideões da Última Hora E dono-nos a salvar A cérémonia do 37º Congresso de Gideões A cérémonia do 37º Congresso de Gideões Os que estão sentenciados A cérémonia do 37º Congresso de Gideões A cérémonia do 37º Congresso de Gideões A nobre tarefa de levar as boas novas De salvação Deus não deu aos anjos Mas sim confiou a sua igreja A tarefa deverá ser executada Temos hoje o conhecimento de Deus É porque cada crente em sua época cumpriu o ID, fez com que a tocha do Evangelho chegasse até nós e não podemos deixá-la apagar. Anunciemos a mensagem com pressa, antes que aconteça o arrebatamento da igreja, antes do soar da última trombeta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assistiremos agora a apresentação da coreografia Kadoshi. A CIDADE NO BRASIL 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 O meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso Se hoje temos uma diretoria missionária Uma história de missões em nossa nação É porque a chama missionária Acendeu na igreja evangélica Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina E Deus usou o nosso saudoso Pastor Cezino Bernardino E sua equipe Para fundarem a obra dos gideões missionários Da última hora Essa tocha representa o fogo Poderoso do Espírito Santo Que Deus derramou sobre o seu povo em Camboriú E os impulsionou a unirem o Brasil Para evangelizar o mundo A equipe de avivamento dos Gideões incendiou a nação brasileira com o avivamento missionário, trazendo a tocha dos Gideões missionários da última hora, a nossa primeira missionária, a Lenir de Paula Bernardino Bucchi, esposa do pastor Luiz Carlos Bucchi, missionários na República Argentina. Gideões, amar sim, abandonar jamais. Receberemos agora o Ilustríssimo Senhor Presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina, representando todas as cidades de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, dando o apoio ao Congresso dos Gideões missionários da última hora, pastor Newton dos Santos e sua moindigna esposa Luisa Regina Santos. O nobre pastor também é presidente das Assembleias de Deus, de Blumenau, Santa Catarina. Neste momento, adentrará o pavilhão dos Gideões missionários da última hora, a diretoria desta instituição missionária e da igreja evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, Santa Catarina. O nobre pastor presidente dos Gideões missionários da última hora e da igreja evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, sejam recebidos com boas-vindas à família dos Gideões missionários dos Gideões missionários da última hora. Nós os recebemos com amor e alegria a integrar essas fileiras missionárias. O ilustríssimo Senhor Pastor Silmar Miguel e sua moindigna esposa Maria Inês Miguel e os seus filhos Elaine Miguel e os seus filhos Elaine Miguel Soares e esposo Pastor Ademilton Soares e suas netas Tayene e Taisline Pastor Abner Miguel e esposa Silmara Miguel e os netos Azaf e Azael Pastor vice-presidente dos Gideões missionários da última hora, Pastor Wesley Ricardo Santos e sua moindigna esposa doutora Fabrícia Silveira Costa Santos, acompanhado de seus filhos Mariana e Wesley Junior Segundo vice-presidente dos Gideões missionários da última hora, Pastor Silvio Cardoso Júnior e sua moindigna esposa Jaqueline Borinelli Cardoso Terceiro vice-presidente, Pastor Adriano Uber de Melo e sua moindigna esposa Roberta Melo Coordenador de Missões dos Gideões missionários da última hora, Pastor Silas de Souza e sua moindigna esposa Miralva de Oliveira Souza Secretário dos Gideões missionários da última hora, Pastor Adésio Duarte e sua moindigna esposa Ângela Duarte Segundo secretário, Pastor Juscelino Manuel dos Santos e sua moindigna esposa Daniele Cristina dos Santos, acompanhados de sua filha Laura Cristina dos Santos Primeiro tesoureiro dos Gideões missionários da última hora, Pastor Raimundo Nonato Ferreira da Silva e sua moindigna esposa Leonete Mafra Silva Segunda tesoureira Marisabete Padilha Alves e seu moindigno esposo, Pastor Israel Pedro Alves Pastor vice-presidente da igreja, Eliel Anselmo Maciel e sua moindigna esposa Sida Maciel Secretário da igreja, Pastor Marcondes Rocha de Oliveira e sua moindigna esposa Eliane Rocha Oliveira Primeiro tesoureiro da igreja, Pastor Arno Otto Heidrich e sua moindigna esposa Zenilda Rocha Heidrich Segundo tesoureiro evangelista Nilton César Saramento e sua moindigna esposa Eliane Souza Saramento O que você fazia o seu moindigna esposa? O que você faz? Pastor Adriano Huber de Melo e sua esposa Roberta Melo, segundo vice-presidente da igreja. Pastor Adriano Huber de Melo e sua esposa Roberta 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 Melo. Pastor Adriano Huber de Melo e sua esposa Roberta 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 Melo. Pastor Adriano Huber de Melo e sua esposa Roberta Melo e sua esposa Roberta Melo e sua esposa Roberta Melo. Pastor Adriano Huber de Melo e sua esposa Roberta 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 Mel Luiz Carlos Machado, coordenador do Sistema Missionário de Comunicação, e sua moindigna esposa, Leia Machado. O irmão Luiz Carlos Machado, foi um dos primeiros técnicos dos Gideões, um homem de grande comprometimento com o Reino de Deus, doando toda a sua vida profissional, a obra missionária. Recebemos também com alegria, missionária Tânia Dias Souza, a primeira secretária dos Gideões, fez o programa Voz Missionária, atendendo as cartas dos contribuintes, e também seu esposo, pastor João Batista Souza, foi o primeiro missionário do projeto Bolívia, essa família trabalhou muito nas terras bolivianas, e muitas almas alcançaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e hoje eles estão em nosso estado novamente, na cidade de Camboriú, já trabalharam aí por várias cidades do estado de Santa Catarina. Recebemos também, Jonas Farias de Alcântara, Raquel Bernardino, filhos do nosso saudoso, pastor Cezino Bernardino, recebemos também, Adriana Geraldo, filha do pastor Amauri Geraldo, um dos fundadores, desta obra. recebemos também, com alegria, doutora Alda Veloso, com alegria, também recebemos, Rosimari Cardoso, esposa do pastor Jorge Cardoso, recebemos também, recebemos também, Tânia Teixeira, bem como, pastor Nildair dos Santos, Neide Nunes de Lima, presbítero César Furtado, e pastor Claudinei Nunes, em memória, bem como também, a nossa querida irmã, que já está na glória, a irmã Beatriz, Terezinha da Silva, Temos a honra de, ainda receber, Silvano Silva, Antônio Faial, e Nilton Silva, que Deus abençoe os que já foram funcionários, desta obra, e os que ainda são, que possam prosseguir, amando missões, Gideões, ajude-nos a salvar, os que estão sentenciados a morte, faça parte conosco, deste lema, vamos todos juntos, unir o Brasil, acendendo a chama missionária, nesta última hora, da igreja na terra, e vamos evangelizar, o mundo, Deus vai requerer, dos seus mensageiros, Deus vai pedir conta, das almas, que passaram por nós, e não as avisamos, do perigo, eminente, da eternidade, sem Jesus, assistiremos agora, a coreografia Pérola, com o tema, Desejo Missionário, Senhor, Senhor, tu sabes, do anel, que há em minha alma, é como fogo, bem aceso, em meu coração, Senhor, perdoa, porque é, que eu não posso, andar, pelos países, destino perdido, eu quisera, ir ao campo, missionário, eu quisera, Senhor, ir ao próprio amor, mesmo aqueles, quase mortos, sem saber, que há um Deus, eu quisera, eu quisera, anunciar, somente tu, conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei, que em ti, tudo em mim, podes fazer, direi, Senhor, aonde, me ordenares, eu quisera, eu quisera, que eu torno, missionário, eu quisera, sem ali, a proclamar, mesmo aqueles, quase mortos, sem saber, que há um Deus, eu quisera, eu quisera, anunciar, mesmo aqueles, quase mortos, sem saber, que há um Deus, eu quisera, eu quisera, anunciar, anunciar, esta é a nossa, missão, esta é a mais, nobre, tarefa, salvar, os que estão, destinados, a morte, que morte, horrível, tem o pecador, que não aceita, o bom salvador, Gideões, jogue, ao que se afoga, o salva-vidas, sem demorar, antes, 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 que os perdidos, desçam, e desapareçam, nas profundezas, do mar, missões, é o amor, incondicional, pelos perdidos, missões, é o coração, de Deus, e ele, deseja, que este, sentimento, de amor, seja, transmitido, aos seus filhos, que já foram, alcançados, por ele, não podemos, esquecer, que não é, do agrado, de Deus, que um só, pecador, se perca, mas, ele, deseja, que todos, sejam, alcançados, há muitos, feridos, chorando, de angústia, e de dor, clamam, por proteção, e por paz, gritos, de medo, fome, violência, tragédias, assolam, a humanidade, onde, está a igreja, do Senhor, estaremos, nós, insensíveis, ao sofrimento, dos povos, onde, está o amor, não, deixe, que em seu coração, se cumpra, a profecia, e o amor, de muitos, esfriará, mas, seja, os braços, de Jesus, aos necessitados, seja, os ouvidos, de Jesus, atento, aos clamores, dos famintos, seja, os olhos, de Jesus, compassivo, e misericordioso, seja, os pés, de Jesus, indo, e alcançando, o caído, seja, verdadeiramente, um grande, discípulo, do Senhor, assistiremos, agora, a apresentação, do grupo, Haddad, com a peça, o bom, samaritano, deixa eu contar uma história pra você, não sei a forma que você chegou aqui, um dia um certo homem, assaltado foi, espancaram ele até no chão cair, e enquanto ele sangrava, um cidadão passou, era um sacerdote, fingiu, que não o viu, estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade, no mesmo lugar, vai passar um levita, quem sabe, uma canção a Deus, ele cantou, dizendo, eu te amo, acima de tudo, mas como, a si mesmo, o próximo, ele não amou, fez a mesma coisa, que o sacerdote, não tinha remédio, pra assarar a dor, e com as mãos vazias, ele prosseguiu, e alguém, caído pelo chão, continuou, mas no mesmo lugar, o bom samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei como cantava, se muito bem orava, só sei, que ocupada, estavam suas mãos, dentro dele, havia muita compaixão, quebrando o protocolo, se aproximou, do homem ferido, ele foi até o chão, sinta ele aí, tocando em suas mãos, derrubou o azeite, vinho em suas feridas, e estão com seu sangue, e te levantou, fez da sua vida, a essência dele, o bom samaritano, de você cuidou, ele não olhou, pra sua aparência, nem o que você, tinha pra oferecer, não importa, se existe alguém, aqui caído, o bom samaritano, vai aparecer, você é um esvelho, que reflete, a imagem do Senhor, não chore, se o mundo, ainda não notou, já é o bastante, Deus reconhecer, o seu valor, você é precioso, mais raro, que o ouro, puro de ouvir, se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo, te fizer, cair, e se você desistir, sãsistas, ouro, se você desistir, se você desistir, está aqui, ohม tamo, Adentrando a este pavilhão, a bandeira de símbolos nacionais. 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 O branco significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo simboliza as cores da riqueza do país. O verde simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Brasil, nós brasileiros estamos unidos pela paz, pela ordem, pela propagação do Evangelho. A bandeira de símbolos nacionais. 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 Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão os que a amam. Haja paz dentro dos teus muros. E prosperidade dentro dos teus palácios. Terra de símbolos nacionais. Terra de onde veio o nosso Salvador. Amemos a nação de Israel. A bandeira de símbolos. Haja paz dentro dos teusас. A bandeira de símbolos. A bandeira de nosso fazendo homens. Música Música Chamamos para adentrar a este pavilhão a bandeira do estado de Santa Catarina Santa Catarina, a sempre bela Catarina Os elementos estampados em nossa bandeira O barrete frígio representa o governo republicano O trigo representa a agricultura forte do nosso estado O café representa as lavouras do litoral catarinense O escudo informa a data do reconhecimento da república no estado A chave mostra que Santa Catarina é um ponto estratégico do Brasil A águia representa a força do povo catarinense Somos um estado onde missões sempre foi prioridade Nossa convenção tanto atende a missões nos confins da terra Como também em Jerusalém e Samaria Por isso temos um apoio para que esta obra continue fortalecida Bandeira da cidade de Camboriú, Santa Catarina A capital missionária do Brasil Igreja missionária Onde toda a história dos ideões começou Nas casas de orações Nos jejuns Em escolas bíblicas dominicais Lugares e situações Nos quais Deus gerou grandes projetos A base missionária se estabeleceu em Camboriú Deus escolheu essa terra Para ser o celeiro missionário do mundo Chamamos para adentrar o recinto A nobre bandeira da igreja evangélica Assembleia de Deus no Brasil Já existe no Brasil há 108 anos Em Santa Catarina há 88 anos E em Camboriú há 70 anos Daniel Berg e Gunnar Vring Trouxeram a chama ao Brasil E hoje ainda continua acesa esta chama em nossos corações Acompanhando essa bandeira Temos os nossos irmãos e irmãs Que são as relíquias vivas em nossa igreja Com muita honra e respeito Os recebemos Homens e mulheres de Deus Que sofreram perseguição por causa do Evangelho de Cristo Entenderam o propósito da igreja Que é salvar os que estão destinados à morte Irmã Odete Uma das fundadoras de nossa igreja Irmã Laura Irmã Alcina Irmã Margarida Irmã Olíndio Irmã Liquinha A primeira missionária da Assembleia de Deus Juntamente com seu esposo saudoso Irmão Felipe Rocha E o seu filho Gesian Rocha Irmão João Isidro Idelor da Silva Adésio Duarte Aristobre Duarte E muitos e muitos outros Que estão no Memorial Celestial E cada um receberá a recompensa De suas boas obras Adentrando o recinto A bandeira dos gideões missionários da última hora Trazida pelos nossos missionários Convocando você congressista A junto conosco Não pararmos a maior obra de Deus na terra A evangelização dos povos Amar sim Abandonar jamais Amar sim Abandonar jamais Adoniram Judson Um brilhante missionário Disse certa vez Muitos consagrados Jamais Jamais atingirão Os campos missionários Com os seus próprios pés Mas poderão alcançá-los Com os seus joelhos Com as suas ofertas Música Alguém clamará E não sei Hudson Taylor Disse Não são os grandes homens Que transformam o mundo Mas sim os fracos e pequenos Nas mãos de um grande Deus John Piper, missões é atravessar uma cultura, aprender um idioma e plantar uma igreja através da pregação do evangelho no meio de grupos étnicos que não possuem igrejas fortes o suficiente para evangelizar o seu grupo resumindo, missões, missões é renúncia, missões é coragem Abandonar jamais Abandonar jamais Abandonar jamais Abandonar jamais Nós somos ideões Abandonar jamais Abandonar jamais Nós somos ideões Abandonar jamais Abandonar jamais Abandonar jamais Abandonar jamais Amém. 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 Aleluia. Cante. Vamos amar. Amar sim, abandonar jamais, nós somos ideões, nós somos ideões, somos mais que milhões, por todas as nações, é no norte, é no sul, é no leste, no leste, em todo o povo doeste, onde tem uma alma ferida, lá está o missionário pra salvar sua vida, é por isso que a obra não para, somos mais que milhões, todos juntos, unidos, pra fazer posição, amar sim, vai, abandonar jamais, amar sim, abandonar jamais, amar sim, abandonar jamais, amar sim, abandonar jamais, nós somos ideões, nós somos ideões, amar sim, abandonar jamais, nós somos ideões, nós somos ideões, amar sim, abandonar jamais, oh, 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 oh Gideões Você pode dizer Gideões Gideões Vai, pode, vai Gideões Levanta a mão assim pra adorar, irmão Você é Gideonita Aleluia Chamamos agora A jovem Darla Poliana Que vai isolar o Hino Nacional Brasileiro Pedimos que todos os que puderem Esteja em pé E em posição De sentido Acompanharemos a execução Do Hino Nacional Com a Orquestra Gideões Abra a mão Basta Assegustos Objeto A 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 CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu te entendi, Senhor, te entendi e me senti, mas não consigo, não consigo. Sem Jesus, sem Jesus, eu não posso, eu não posso, sem Jesus, eu não posso, eu não posso. Como posso viver, sem Tua presença, sem Tua presença, como posso viver, sem Tua presença, sem Tua presença, como a Ti, o meu coração, como vocês, eu entrego em Tuas mãos. Eu te entendi, mas não posso, sem Ti, não posso, sem Jesus, sem Jesus. Eu não posso, eu não posso não ser Jesus Eu não posso, eu não posso não ser Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Não mais de ninguém Para sempre amém GIDEÕES A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bem-vindos aqui. Muito obrigado. Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Agora o prefeito estará homenageando o vice-presidente. Oh, aleluia Oh, aleluia Esta é a chave da cidade que o Ilustríssimo Senhor Prefeito passa a mão do presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Agora o senhor prefeito estará homenageando o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Pastor Wesley Ricardo Santos Oh, aleluia 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 Oh, ale Agora o ilustre pastor presidente dos Gideões, missionários da última hora, pastor Zilmar Miguel estará entregando um presente ao ilustre prefeito da cidade de Camboriú em um gesto de gratidão e apoio a este grande trabalho, Gideões, missionários da última hora. Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia E agora com grande alegria, eu gostaria que todos vocês recebessem o ilustre senhor presidente dos Gideões, missionários da última hora para presidir, para coordenar o 37º congresso dos Gideões, missionários da última hora, pastor Zilmar Miguel Com prazer e alegria, desejo saudar a todos com a gloriosa paz do senhor Jesus Cristo A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor Ele merece toda a honra Quantos querem bater uma saudade Nosso senhor com uma salva de palma bem alta Aleluia Estamos gratos a ele Bem forte, ele merece Ele merece Ele merece Aleluia Glorificado é o nome Do senhor Jesus Cristo Quem tem assento Queira estar assentados Nossa gratidão a Deus Por esta maravilhosa cerimônia Do 37º congresso dos Gideões, missionários da última hora Queremos neste momento Louvar ao nosso Deus Por todos os nossos missionários Pois na verdade Gideões, missionários da última hora acontece Por causa dos nossos missionários Que estão nos campos de batalha E eu quero neste momento Pedir para que todos os nossos missionários Antes de alguma coisa Pedir ficar em pé E esta igreja, este povo Vai dar uma salva de palma A todos os nossos missionários Que estão chegando Estão chegando Estão chegando Com muita alegria Com muito entusiasmo E eu posso sentir Estampado em cada rosto A presença de Deus E a presença do Espírito Santo Nós sentimos A glória do senhor Durante estes momentos Que temos recepcionado Nossos missionários De vários lugares E de outros países Temos observado Que eles estão chegando Com muita alegria E isso é o mover O Espírito Santo Mobilizando Quero também louvar a Deus Pela vida do nosso prefeito Doutor Wilson Sua digna esposa A vida do nosso presidente Da convenção Pastora de Milton E a pastora Regina Oh desculpa Pastor Milton Dos Santos E a pastora Regina Pastor Ezequiel Montanha Presidente da nossa caixa E a sua digna esposa Irmã Sônia Depois o pastor Wesley Estará fazendo As demais Apresentação Acabou de chegar também O nosso vice-presidente Pastor Sérgio Melfiore E sua digna esposa Irmã Helena Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Queridos amados Eu sei que o tempo é exíguo As horas passam Mas há um momento de louvor E de gratidão Ao nosso Deus Pois estamos aqui Para louvar a Ele O porquê Está acontecendo O trigésimo Sétimo Congresso Dos Gideãos Missionários Da última hora Por que está acontecendo Por que Ele teve o início Há trinta e sete anos atrás Ou há quase Quarenta anos atrás E o objetivo De Deus De levantar esta obra Não é outra A não ser ganhar almas Aleluia A não ser Esvaziar O inferno E encher o céu E Gideãos Missionário Da última hora Está apenas Cumprindo A grande ordem Imperativa Do nosso Amado Jesus Suas palavras De despedidas Foro essa E de por Todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Mas o que eu quero dizer Nesta noite É que toda esta multidão Que está aqui Pastores Missionários Que estão na nossa Retaguarda Estão aqui Porque um dia For encontrado Por Senhor Jesus Cristo Porque alguém Pregou Este Evangelho Amém Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Antes de passar Ao Pastor Wesley Para fazer Algumas Apresentações Objetivas Nós queremos Fazer uma oração Uma oração De abertura Uma oração De gratidão Uma oração De dizer a Deus Senhor Obrigado Obrigado Vamos ficar em pé Eu gostaria De pedir Todo o povo Pegar na mão Do outro Neste momento Gostaria De convidar Aqui a minha esposa Chegar pertinho De mim aqui E nós vamos Orar neste momento Neste momento De gratidão Eu sei Que a multidão Que está nos ouvindo O povo Que está nos ouvindo Através do Facebook Da mídia Também estarão Sendo contagiados Por este poder De Deus Que vai atingir A todos Nós oramos Agora Dando Abertura Oficial Ao Trigésimo Sétimo Congresso Do Gideão Missionário Da última hora Oramos Querido Pai Em nome De teu Filho Amado Jesus Nós Nós dirigimos A ti Nesta noite Senhor Com gratidão A ti Pelo Trigésimo Sétimo Congresso Dos Gideãos Onde estamos Dando início Esta abertura Deus Eu sou grato A ti Senhor Por ter levantado Esta obra Através Senhor Da instrumentalidade Do pastor Sizino E dos demais Que aqui Passaram Também eu sou Grato a ti Pelos missionários Que aqui estão E aqueles que estão Nos campos De batalha Eu te louvo Pela igreja Assembleia De Deus De Camoril Ó Pai Também louvo A ti Pela nossa Convenção Estadual Pelos incentivos As orações E por tudo Que tu tens Feito Eu louvo A ti Pelas orações Desta igreja A oração Do povo Brasileiro Em favor Senhor Deste Congresso Deste sistema Gideão Também Eu oro A ti Senhor Pelos Nossos Mantenedores Que tem Contribuído Durante Todos Esses Anos E continue Contribuindo Para que Esta obra Cresça E tenha Um alcance Mais elevado A tua presença Pai É real E nós te louvamos Porque esta obra Não vai sofrer Senhor Mas vai continuar Continuar Porque nasceu No teu coração E nós juntos Senhor Te louvamos E dizemos Obrigado Pai Amém E amém Quantos podem Dar amém Gideões Missionários Da última hora Não se resume Um congresso De missões De dez dias Gideões É uma entidade Missionária Com o compromisso De manter Mais de mil Famílias Em 44 nações Pregando o evangelho A eternidade Revelará As milhares De almas Já salvas Os Gideões Realizam também Um trabalho social Mantendo Escolas Orfanatos Leprosários Barco clínica E outros projetos Sociais Faça parte Desta obra Missionária Gideões Unindo o Brasil Para evangelizar o mundo O Brasil A eternidade A eternidade Em Obrigado.